Programa bacana, um oferecimento, as PEB Benefícios, aqui sua vida é mais tranquila. Eletromóveis, o bom gosto para seu lar. Churrascaria Pavan, há 30 anos servindo delícias. Capanema Saúde Center, hospital e maternidade, o amanhã para sua vida. Mateus, nesse sírio, seu negócio tem economia no canto do chefe. Música Olha, nós estamos no Shopping Negrófilo porque está acontecendo um evento aqui no Sebrae, que é o Sebrae Sante. O que é o Sebrae Sante? É um evento onde vários palestrantes estão aqui e passam para o público do Sebrae justamente como é que você pode, entre outras coisas, utilizar melhor a questão das redes sociais, da internet, para poder fazer com que o seu negócio pense. Este evento é um evento que acontece em nove cidades de Estrada. Está acontecendo hoje aqui e a gente vai conversar com o pessoal aqui e também você que é um microempreendedor, pequeno empreendedor, fica de olho em algumas dicas que são fundamentais que você vai escutar aqui para que o seu negócio possa prosperar, possa crescer. Música Olha, você que acompanha a gente, você viu a gente publicar o Bacana News, você viu a gente falar na rádio do Sebrae Sante do Sebrae, que está acontecendo em várias cidades. Então você já tem uma noção, mas o Rubinho, que é o superintendente, vai explicar melhor para a gente o que é esse projeto. Bacana, muito obrigado, você sempre é presente em todos os eventos de conta da nossa cidade, da sociedade e o Sebrae Sante já é o principal evento de marketing digital da região norte do Brasil. O Sebrae, não diferente de sempre estar à frente das tendências de mercado, trouxe e criou esse evento em 12 cidades do estado do Pará, hoje é a oitava região, é aqui que a gente está trabalhando, já fizemos 7, hoje é a oitava e temos mais 4 para finalizar com os 12 até sexta-feira, onde a gente finaliza com o Santarém e com o Castanhão. Esse é um evento para falar das tendências de mercado do marketing digital, deixar os microempreendedores empresários, pessoas que têm interesse nesse assunto, a saberem quais são as ferramentas de marketing digital que estão sendo utilizadas nesse momento para bancar os seus negócios. Então, o Sebrae é a frente realmente trazendo o que há de tendência no mercado do Pará. Você sabe que toda vez que eu entrevisto alguém que é do Sebrae, eu faço questão de fazer uma pergunta, porque eu sempre digo que talvez um dos maiores problemas que a gente tem na sociedade, quando eu falo sociedade, nem no Brasil, é a falta de informação. que a gente tem um dos maiores problemas que a gente tem no Brasil, é a falta de informação. O Sebrae é uma empresa privada, o Sebrae, todo mundo pensa que o Sebrae é governo, o Sebrae, na verdade, é uma empresa privada. E foi criada há muitos anos por intermédio do governo para ajudar a desenvolver com os microempreendedores empresários. Os empresários de pequeno negócio, e quem é empresário que vem do Sebrae? Na verdade, existem empresários que tem negócios de 80, 90, são caras que faturam até 4 milhões de emissões de produtos. E existe gente que tem o carrinho de faixão de quem? Existe o cara que corta cabelo, que vende bombom e que se forma nisso. Esse cara é o foco do Sebrae. O objetivo do Sebrae é pegar esse cara e falar para ele, o teu preço está certo, o teu preço está errado, a tua estratégia de venda está errada, tu tens que trabalhar em uma rede social, o que é que a gente está trabalhando aqui? As tendências de mercado para trabalhar em rede social são essa, essa e essa. Quer que fazer o teu público de caixa, vem com a gente até uma marca muito legal. Esse é o papel do Sebrae, cuidar da gestão das pessoas em pequenos negócios. Isso é um pequeno negócio até 4 mil e 800 por ano. É, mas então você que tem negócio de uma empresa até 4 funcionários? Não, não tem número de funcionários, na verdade é até 4 mil e 800 anos. Tudo disso, faturamento, 4 mil e 800 por ano, para baixo, você fatura por ano mil reais, vem do Sebrae. Está vendo só isso? Fundamental explicar o que eu sempre falo, toda vez que eu tenho que fazer. Porque eu acho assim, às vezes, a pessoa está aí do lado, olhando, tem um negocinho, e está meio perdido, não sabe, está meio perdido, não sabe como fazer, não vê apoio. Agora, aí a pessoa também vai ter uma pergunta, que é a história. E o custo? Tá bom, custo, o Sebrae, subsiste a maioria dos serviços e alguns dos serviços são produtos. Sim. Então, ao invés de você ir ao mercado, buscar uma agência de marketing, por exemplo, bater na porta, você identificou, digamos que você tenha a oportunidade de identificar, cara, minha marca não está legal, eu preciso melhorar minha marca. Você vai atrás de uma agência do mercado, bate, o cara vai te cobrar 10 mil reais para fazer o serviço. Por exemplo, se você for bater com o Sebrae, se você for ser atendido no Sebrae, o Sebrae tem uma gama de agências que estão habilitadas, credenciadas para atender, digamos que o seu serviço vai ser 10 mil reais. O Sebrae vai subsidiar 7 mil reais e você vai ter que pagar 3 mil reais. Ou seja, olha o Sebrae fomentando... E ainda pode negociar esses 3 mil. Pode parcelar. Pode, você vai... Ele está dando um exemplo. Um exemplo, deixa para você, o seu serviço pode ser de mil reais. Tá. Por exemplo, um serviço gratuito. Vamos falar de um serviço gratuito. Um serviço gratuito, por exemplo, a abertura no meio. Eu sou um cabeleireiro na garagem da minha casa, eu tenho uma ideia de coragem de cabelo, eu sei fazer compra, comecei a fazer, comecei a vender. E aí, o que que eu posso falar? Bom, quero crescer parte do Sebrae. Eu queria abrir uma empresa. Bora, vem. O Sebrae abre gratuitamente o Sebrae. Você vai, na dia. Na dia. Você vai gastar só hora de sapato. Vai gastar só hora de sapato. E vai começar a receber custo mesmo. Deixa eu dar um exemplo. A gente tem vários outros cursos e eventos que a gente faz com gratuidade. Então, o nosso objetivo é aumentar o mercado. Fazer crescer o mercado, o seu negócio. Você que está com um monte de dúvida, liga para o Sebrae. Liga para o Sebrae. Vai no Sebrae. Nós temos 12 unidades para o Sebrae. Estão espalhadas por todo o estado do Pará. É, você tem Altamira. Você tem Paralopeba. Ih, eu não vou lembrar tudo não. Paragominas. Preves. Estamos abrindo outra agora em Soli. Estamos abrindo outra em outro lugar que a gente está estudando. Ou seja, a gente quer. E fora isso, nós temos mais de 80 salas de empreendedor. Além das bases do Sebrae, nós fazemos alguns convênios com algumas prefeituras que não tem. Por exemplo, Juritino. Juritino tem o Sebrae porque tem em Santarém. Mas Juritino, o prefeito se interessou e falou, não, eu quero um Sebrae aqui. Pegamos uma pessoa aqui, a gente pô. Trabalhamos essa pessoa. Essa pessoa tem uma sala que atende os empreendedores de lá com as ferramentas do Sebrae. Então, é só você se informar. Agora, quer informação? Mais, aí não precisa. Vai no Sebrae, o endereço está aqui. Tem o site que também eu vou colocar durante toda esta matéria ali. Você vai colocar o endereço, você traz o site. 0800. Não é isso? 0800, 570, 0800 é mais um canal. Não tem como você não se informar. Agora, vai. Sabe por quê? Porque às vezes o teu negócio não está certo. Porque você pode ter o talento, mas às vezes falta a informação de uma série de outras coisas que são necessárias para que o seu negócio esteja. Então, o Sebrae pode te ajudar. Se você me permite, bacana, tem um exemplo para dar isso aí que você está falando. Uma empreendedora que nós aprendemos hoje. Ela trabalhava, falou, não, eu quero abrir um negócio. Pediu demissão, pegou uma ação recisão e tal. Seu dinheirinho entrou no negócio. Mas só fazia, eles falam mil. Falam mil, bacana. Ficou mal e tal, voltou para o mercado, continuou a trabalhar, juntou dinheiro, pagou todas as suas dívidas. Mas o bichinho do empreendedorismo já tinha ficado. Falou, não, eu tenho que fazer certo agora. Juntou o dinheirinho, o que ela fez? Porta do Sebrae. Agora eu vou começar a trabalhar certo. Hoje, essa jovem é a Pérola da Feira. Amiga nossa, a Paula. Pérola da Feira. Ela está fazendo farofa como faz. Estou no mercado, agora está fazendo farofa como faz. Ela está exportando para a Goiânia. Exportando para a Goiânia. Isso é o Sebrae. Isso é o Sebrae. Então, a gente pega um empreendedor que tem a sua boa vontade, que muitas vezes não tem uma habilidade de gestão financeira e econômica. E pega, dá uma gorilada nesse carro, segue os caminhos, dá os caminhos nesse carro e a gente faz esse carro. Esse é o mesmo processo. Pronto. Então está aí. Telefone, está o site, está o endereço e é só você ir lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Meu amigo Bacana. a sua casa maravilhosa neste mês do Cílio. Você sabe, são produtos de decoração, móveis para a sua sala de jantar, para a sua sala de estar, para a sua suíte, para o seu quarto. Aqui você encontra os mais belos móveis da cidade. Fora isso, estacionamento próprio, aquele atendimento que você já conhece, que é super especial. Você pode saber mais sobre eletromóveis nas redes sociais que estão aqui. Acompanhe, siga eletromóveis. E olha, nesta época de Cílio, eletromóveis tem um presente especial para você. Doze vezes sem juros em todos os cartões de crédito. É dessa forma que você pode comprar. Apresentão de Cílio. É por isso que eu sempre digo, meu amigo, a eletromóveis é o bom gosto para o celular. As associadas do Cetransbel trabalham e investem sempre para melhorar o transporte coletivo. Com investimento próximo a 6 milhões de reais, novos ônibus zero quilômetro foram comprados e já começaram a circular, levando mais comodidade aos usuários. São quase 2 mil ônibus todos os dias nas ruas para atender você. Ajude a manter os ônibus em perfeito estado. Se presenciar ato de vandalismo, denuncie. O maior beneficiado é você. Cetransbel, investindo sempre para melhorar. Nos últimos meses, o Brasil registrou quase 4 mil casos de sarampo. No Pará, com a chegada do Sírio, o risco de contágio aumenta. Mas não vamos deixar o sarampo avançar. Por isso, o governo ampliou o público-alvo. Crianças de 6 meses a 5 anos incompletos e adultos de 20 a 29 anos devem se vacinar. O sarampo pode matar. Vacine-se nas unidades de saúde. Juntos, venceremos o sarampo. Governo do Pará. Por todo o Pará. Bacana, bacana, bacana. Você está em 105.5 Nama FM, o som da Amazônia. Seja muito bem-vindo. Está começando o seu programa Bacana News todos os dias. Bacana News. Jornalismo de nível superior. Sintonize na sua Unama FM 105.5. Se sentir seguro é se sentir feliz. Aspeb oferece planos com seguro de vida, serviço de assistência funeral e uma ampla rede conveniada. Médicos, dentistas, farmácias, supermercados e muito mais. Além de realizar sorteios de prêmios em dinheiro. São mais de 100 mil clientes. Atendidos em oito estados. Com Aspeb, você tem a tranquilidade que você merece. Venha e traga a sua família para Aspeb. Descubra como é bom se sentir seguro. Nesse sírio, abasteça o seu negócio com a economia. Segunda e terça, tem canto do chefe no Mixa Tacarejo. Confira. Ervilha e milho predilecta, lata 2kg, 11,59. Azeitona verde e raiola fatiada, 2kg, 23,89. Etiope e tambaú, 3,400g, 11,49. Maionese quero, sachê 1,20kg, 4,59. Embalagem para pizza, canto do chefe, 40cm, 25 unidades, 26,90. Não dá para perder as ofertas desta terça da fralda no Mixa Tacarejo. Aproveite! Você conhece o WhatsApp do Saúde Center? É fácil. 9-9170-8229. Nesse WhatsApp, você pode aí consultar todos os serviços de saúde do hospital na palma da sua mão. Simples assim. Estamos ao seu dispor para lhe atender com todo carinho. Associação Guiomar Jesus, Hospital Saúde Center. Cuidar com amor? Essa é a nossa missão. Na pavã, de segunda a domingo, você almoça as melhores carnes da cidade, no quilo ou no rodízio. Saladas, pratos caprichados e sobremesas deliciosas. A partir de terça, a pavã abre para jantar, onde serve pizzas, espetinhos e caldos. Com estacionamento amplo e um parquinho para as crianças se divertirem, a pavã é a melhor opção para sua família. Rodovia Augusto Montenegro, quilômetro 6. Você merece abastecer o seu negócio com qualidade e economia. Você que tem uma lanchonete, você que tem um restaurante, você que tem um bar, você encontra os produtos com os melhores preços? É no canto do chefe do Mix Atacarejo, Matheus. Qualidade, bom preço, principalmente às segundas e terças-feiras. Traga o seu veículo, abasteça o seu negócio, tenha economia e principalmente, ofereça aos seus clientes produtos de qualidade. Você vai lucrar muito mais com isso. Mix Atacarejo, Matheus, somos um só coração. Olha, o Fabrício é diretor do Sebrae e também é um cara que tem muita experiência. Quanto tempo você já está no Sebrae? Esse é o quinto ano. Quinto ano, então tem muita experiência. Eu estava falando com o Rubinho, ele estava explicando qual é a questão, a ideia desse evento. Mas eu queria que você me desse outros dados. Eu queria que a gente falasse um pouquinho a respeito desse universo que é o micro, pequeno empreendedor. Eu sei, por exemplo, que é o segmento que mais emprega no Brasil. É, mais de 50% da mão de obra, inclusive aqui no Estado do Pará, 52%, se não me engano, é o dado exato. Mais de 95% das empresas e aproximadamente 14% do PIB aqui do Estado do Pará são as micro e pequenas empresas. Isso a gente está falando dos números formais, dos números de registro. De quem tem empresa registrada. Nós falamos de emprego, por exemplo, nós estamos falando daqueles de carteira assinada, 51%, 52% de carteira assinada. Só que se a gente for levar isso para o lado da taxa de ocupação, ou seja, os mais de 250 mil empresários que dependem da sua empresa e que não são de carteira assinada, são os donos das empresas, essa ocupação no mercado é muito maior. Então isso mostra o quanto é importante para o Estado do Pará, quanto é importante para o Brasil, essa performance das micro e pequenas empresas. Agora, as micro e pequenas empregas não só geram um número enorme de empregos, mão de obra, como também geram muito dinheiro. É uma movimentação muito grande. Como eu falei, no Estado tem uma importância muito significativa para a geração de emprego, para o PIB do Estado. A gente fala de 14%, parece pequeno, mas a gente está falando do Estado que tem uma riqueza natural muito grande. E que grande parte desse PIB é da mineração, é da madeira, de outros segmentos do agronegócio. E se a gente começar a olhar isso, tem um significado importante. Uma base do Estado como comércio e serviço, enfim, o SEBRAE está olhando bastante isso no Estado inteiro. Esse desenvolvimento, esses números ainda são maiores. Quando a gente começa a olhar as regiões de maneira individualizada, começa a olhar município a município, e a gente começa a ver o quanto faz a diferença você ter um pool de micro e pequenas empresas que estão criando empregos, que estão aumentando a taxa de ocupação do município, gerando negócio e agora gerando muita inovação. Por isso até o tema do Summit, esse foco nosso em trazer o marketing digital, trazer conteúdos de inovação, para que o empreendedor paraense, lógico que a característica do Estado, respeite a característica do Estado, porque isso é mercado, mas que traga sempre novidade, inovação, para que o paraense também possa gerar negócio com isso e a sociedade ter cada vez melhores produtos e serviços. Brise, vamos aqui continuar mostrando esse evento do SEBRAE. Olha, a Gisele também estava de olho ligada lá nas palestras. Me diz aí, qual é a tua impressão sobre o evento? O que é que você acha que isso está te trazendo? A magnitude do evento e o cuidado com os palestrantes, a curadoria que foi feita, com todo o conteúdo, foi super positivo para quem é empresário, para quem é empreendedor, para quem já está no mercado, para quem começou. O marketing digital, relacionamento com o cliente, vendas, é algo que tem que se atualizar sempre. Agora, o SEBRAE, ele tem essa pegada de ajudar o micro e pequeno empreendedor, né? Tu sente isso na prática, no teu negócio? Sou filha do SEBRAE, comecei o meu negócio tendo suporte e apoio do SEBRAE. E é muito importante, agora com o SEBRAE Lab, por exemplo, tem o espaço para quem não tem algo físico para começar, tem uma rede de conexões, por exemplo, tem um Wi-Fi disponível, ter uma equipe para dar um suporte, orientação, mostrar o caminho das pedras, que não é fácil. Renatinha, vem cá, ela falou um negócio que eu adorei. Ela falou, eu sou filha do SEBRAE, comecei meu negócio no SEBRAE, adorei essa expressão. Significa o quê? Que lá ela consegue todo o apoio desde o início, né? Desde a ideia, da concepção até a prática, né? E esse evento é para mostrar tudo isso, né? Que a pessoa consegue visualizar todo o resultado do início até agora, passando por todos os estágios. E ela veio ver isso aqui, literalmente, na prática, né? A gente tem quantos palestrantes? Quem são os palestrantes, sei lá? Hoje aqui já passou Murilo Gann, Flávio Muniz. Aí eles vão ter um intervalo aqui, entre outros, né? Vão ter um intervalo agora, o Juliano Kimura ainda, e vai terminar, vem o Alfredo Soares também, que eu lembro aqui rápido de nome, e vai terminar com a Sandra também, com a palestra mágica. Nove cidades. É, não, aqui ao todo foram... Não, cidades, cidades. Que estão tendo o Summit? Doze. Doze? Doze, a gente está fazendo... Não, são doze. Doze cidades. Isso, termina agora sexta-feira. A gente contemplou todo o Estado. Para você ver, com esse público que você vai ver agora, olha quanta gente. O Flávio Muniz estava palestrando, eu assisti um pedacinho, adorei umas coisas que ele falou lá, já fiquei de olho. Você sabe, Flávio, eu tenho... Estou fazendo 36 anos de carreira. Comecei com 13. Tenho 48. Então, é por isso que eu tenho esse tempo. De, sei lá, de programa de TV aqui em Belém, 18. Do portal de notícia, uns oito. Enfim, eu passei por todas as mídias, aqui em São Paulo, em Fortaleza. E, cara, a impressão que a gente tem é que o tempo todo, depois da história das redes sociais, da internet, o tempo todo tudo muda, né? Com certeza. É democrático, né, Marcelo? As redes sociais, elas estão aí para todos. Tanto para o pequeno comerciante, o pequeno empresário, o médio, para todo mundo. Ela é democrática para todo mundo, então é o que você falou. A televisão, os meios offline, eles têm que acompanhar essa transição. Então, a gente vê a novela da Globo agora acompanhando essa questão. Tudo está convergindo para a rede social e não dá para ficar de fora, né? Não dá. Então, as dicas são criar conteúdo de qualidade, conteúdo que impacte positivamente o seu cliente, o seu produto, o seu serviço, para que você se torne, quem sabe, uma autoridade, não é verdade? Agora, você estava falando de alguns exemplos, por exemplo. Você falou assim, ah, pô, anuncia no Waze, né? Você estava dando alguns exemplos. Uma coisa que eu noto é que nas redes sociais, quando você anuncia, você leva um tempo para começar a ter um retorno. A coisa não é tão rápida, né? Perfeito. É isso mesmo ou é uma impressão minha? É exatamente isso, Marcelo. Assim como você vai plantar uma alface, vai fazer um plantio qualquer. Demora um tempo para germinar a semente, para dar frutos, flores. Marketing digital é a mesma coisa. Você tem que investir, porque a gente tem que pensar que já tem pessoas ali investindo um tempo na nossa frente. Então, não dá para chegar e atravessar a fila e ir na frente desses caras. Então, o objetivo é começar a plantar para se tornar uma opção frente àqueles que já estão lá. Então, não dá para deixar a peteca cair. Gosto muito de falar isso, porque tem gente que produz uma, duas semanas e não tem o resultado. Espera um milagre ali imediato e desanima. E o objetivo não é esse. O objetivo é plantar sempre de forma consistente para que você tenha o resultado no médio prazo. Médio prazo, três meses é o resultado que você terá na rede social. Três meses é um resultado de plantio, um tempo de plantio legal para você ter um resultado. Está gostando do evento? Espetacular. O povo paraense me recebe com carinho. Quero voltar sempre. Sebrae Summit, Sebrae Pará, iniciativa maravilhosa. Dar uma palestra no cinema é algo sensacional. Aquela tela gigante, imagens, o som. Arrepia. Foi sensacional. Eu só agradeço ao Sebrae. Que bacana. Vamos continuar dando uma olhada nas imagens. Olha, o Jefferson Pantoja é uma das 400 pessoas que veio assistir, prestigiar o Summit do Sebrae. Me dá a tua impressão. O que é que tu está achando? O que é que você... O que te chamou mais atenção nesse evento? Bom, é um evento sensacional, né? Hoje em dia, quem é que vive sem estar com o celular na mão? A gente acorda. Primeira coisa que a gente faz, pega o celular, né? Depois toma café. E depois toma café, exato. Então, a gente vai comprar, a gente vai interagir, a gente vai vender e não dá para fugir da internet, não dá para fugir do celular. Então, isso daqui está vindo para agregar bastante e trazer conhecimento para a gente levar para o nosso trabalho, para a nossa vida pessoal. Está vendo só? Esses eventos do Sebrae, você tem que ficar ligado no Sebrae, porque tem um monte sempre acontecendo. Meu amigo bacana, o sírio está chegando. Época de festa, época entre os amigos, os familiares, todos estão te visitando. Época em que a casa tem que estar mais bonita para poder receber as pessoas. Então, preste atenção. Dá uma olhada nas novidades que eletromóveis tem para deixar a sua casa maravilhosa neste mês do sírio. Música Você sabe, são produtos de decoração, móveis para a sua sala de jantar, para a sua sala de estar, para a sua suíte, para o seu quarto. Aqui você encontra os mais belos móveis da cidade. Fora isso, estacionamento próprio, aquele atendimento que você já conhece, que é super especial. Você pode saber mais sobre eletromóveis nas redes sociais que estão aqui. Acompanhe, siga a Eletromóveis. E olha, nesta época de sírio, a Eletromóveis tem um presente especial para você. Doze vezes sem juros em todos os cartões de crédito. É dessa forma que você pode comprar. Apresentão de sírio. É por isso que eu sempre digo, meu amigo, a Eletromóveis é o bom gosto para o seu lar. Eletromóveis é o bom gosto para o seu lar. 105.5 Nama FM, o som da Amazônia. Seja muito bem-vindo. Está começando o seu programa Bacana News todos os dias. Bacana News. Jornalismo de nível superior. Sintonize na sua Unama FM 105.5. As associadas do CETRANSBEL trabalham e investem sempre para melhorar o transporte coletivo. Com investimento próximo a 6 milhões de reais, novos ônibus zero quilômetro foram comprados e já começaram a circular, levando mais comodidade aos usuários. São quase 2 mil ônibus todos os dias nas ruas para atender você. Ajude a manter os ônibus em perfeito estado. Se presenciar ato de vandalismo, denuncie. O maior beneficiado é você. CETRANSBEL investindo sempre para melhorar. As obras do Abelardo Santos se arrastaram por seis anos e foram entregues sem condições de funcionar. Sem cozinha, sem lavanderia, sem farmácia e sem gerador. Em nove meses, a primeira etapa foi concluída e está sendo entregue à população. Completa com cozinha, lavanderia e, claro, gerador. São 269 leitos para desafogar o atendimento em Belém e região. Para o Governo do Pará, compromisso assumido é compromisso cumprido. Governo do Pará. Se sentir seguro é se sentir feliz. Aspeb oferece planos com seguro de vida, serviço de assistência funeral e uma ampla rede conveniada. Médicos, dentistas, farmácias, supermercados e muito mais. Além de realizar sorteios de prêmios em dinheiro. São mais de 100 mil clientes, atendidos em oito estados. Com Aspeb, você tem a tranquilidade que você merece. Venha e traga a sua família para Aspeb. Descubra como é bom se sentir seguro. Nesse sírio, abasteça o seu negócio com a economia. Segunda e terça, tem canto do chefe no Mixa Tacarejo. Confira. Ervilha e milho predilecta, lata 2 quilos, 11,59. Azeitona verde e raiola fatiada, 2 quilos, 23,89. Etchupitamaú, 3 quilos e 400 gramas, 11,49. Maionese quero, sachê 1,20 gramas, 4,59. E embalagem para pizza canto do chefe, 40 centímetros, 25 unidades, 26,90. Não dá para perder as ofertas desta terça da fralda no Mixa Tacarejo. Aproveite. Você conhece o WhatsApp do Saúde Center? É fácil. 9-91-70-8229. Nesse WhatsApp, você pode aí consultar todos os serviços de saúde do hospital na palma da sua mão. Simples assim. Estamos ao seu dispor para lhe atender com todo carinho. Associação Guiomar Jesus Hospital Saúde Center. Cuidar com amor? Essa é a nossa missão. Na Pavan, de segunda a domingo, você almoça as melhores carnes da cidade, no quilo ou no rodízio. Saladas, pratos caprichados e sobremesas deliciosas. A partir de terça, a Pavan abre para jantar, onde serve pizzas, espetinhos e caldos, com estacionamento amplo e um parquinho para as crianças se divertirem. A Pavan é a melhor opção para a sua família. Rodovia Augusto Montenegro, quilômetro 6. Olha, o Juliano veio dar uma palestra também, mas já está no circuito. Já foi para onde? Já foi para Itaituba e Breves. Itaituba e Breves. Exato. Cara, como é, por exemplo, você sair da cidade de São Paulo, onde existe já uma evolução do entendimento de como se trabalha com as redes sociais, visando o negócio, e você chegar, por exemplo, numa cidade do interior, Itaituba, ou em Breves, que são cidades gostosas, mas de que, de qualquer maneira, acabam ficando longe desses centros onde a informação é maior. Então, sempre que eu viajo para um novo município, um novo local, é um desafio completamente novo. Até porque o marketing digital que existe em São Paulo, ele é completamente diferente do marketing digital que existe nos locais, nas pequenas cidades. Então, são ferramentas diferentes, são práticas diferentes, então é sempre um desafio novo, sempre. Agora, o que você achou desse evento do Sebrae? Qual é a... Duas perguntas. O que você achou do evento do Sebrae? E a segunda pergunta, já embalando, é qual é a linha da tua palestra? Cara, acho que eu... tem uma coisa que resume o evento do Sebrae, que acho que é quebrar as barreiras, né? As viagens que eu fiz para Itaituba e Breves, eu nunca tinha feito nada igual, nada, nada, nada. Então, eu peguei a Transamazônica, eu viajei de catamarã, viajei de monomotor, três coisas que eu nunca fiz na minha vida. O país é monstruoso e a gente não tem noção. Eu sou do Sebrae de São Paulo, quando eu cheguei aqui eu senti a mesma coisa. O Brasil não é só o Sul e o Sudeste. Exatamente. Então, assim, se uma coisa resume, acho que é quebrar as barreiras. Então, eu viajar por todos esses espaços e poder trazer conhecimento de São Paulo, novas práticas, tem sido muito gratificante. Eu vejo as pessoas, assim, tipo, elas têm uma gratidão muito grande, porque são coisas que realmente podem fazer diferença no dia a dia. Então, coisas que podem ser práticas, principalmente, ferramentas. E essa é a linha da tua palestra. Exato, exato. Eu tento trazer sempre para o lado da praticidade e da adequação. Então, eu não posso trazer cases aqui de mega empresas gigantescas, porque eu sei que nunca vai ser aplicado no nosso dia a dia. Então, eu tenho que trazer coisas muito mais acessíveis. Bom, é isso. Vamos dar uma olhada em um pouco mais do que está acontecendo aqui. Obrigado, viu? Olha, esse livro aqui, esse livro está fazendo muito sucesso, na verdade, né, Alfredo? É do Alfredo Soate, que é esse aqui, o Alfredo Soate. Esse livro está fazendo muito sucesso. Por que você acha que esse livro faz sucesso? Eu acho que esse livro, ele tem uma autenticidade e uma forma muito normal de contar uma história. E não é essas histórias que a gente vê por aí, de um cara que começou na garagem, fundou uma empresa por bilhões. Mas uma história, eu acho, muito próxima da realidade de muita gente que é designer, que é programador, que é publicitário. E eu acho que o pessoal gosta exatamente por ser tangível e a clareza, assim, a forma muito natural que eu acabo falando. Sem colocar alguns termos difíceis aí que o pessoal tem que pensar para, às vezes, poder pesquisar. Então, essa história do e-commerce é um negócio interessante, né? Por exemplo, ele cresce a cada ano, as estimativas de crescimento no Brasil são grandes, fora do Brasil são maiores ainda, né? Mas, assim, aí entra aquela onda de todo mundo querer montar um e-commerce, não é isso? É, graças a Deus. O que é que o e-commerce tem de ter, assim, quais são as coisas principais? E aí você vai ter que reduzir para a gente, para que ele tenha possibilidade de dar certo mesmo. Olha, eu acho que o e-commerce, ele é um canal. As pessoas acham que o e-commerce é o fim, o e-commerce é a solução, é a fórmula mágica, é a pessoa vender sem trabalhar, a pessoa vender automaticamente. Para isso acontecer, você tem que ter um negócio, tem que ter um produto bom, você tem que ter uma oferta, tem que ter gestão no teu negócio. Você precisa ter uma série de preparos, de capacitação, time, para aquilo ali acontecer. E o consumidor, ele não está mais só na internet, ele não está só no celular, ele não está só no shopping, só no físico. O consumidor, ele é omni-consumidor. Ele está em vários canais. O WhatsApp, por exemplo, vem ganhando relevância. Umaidade do tempo que a gente passa hoje no WhatsApp, se comunicando com as pessoas. Então, hoje, praticamente, cada influenciador, cada pessoa, se tornou um canal de venda. Às vezes, você pode ter um influenciador que ele faz você vender mais do que uma loja no shopping. Então, o canal de venda mudou. E o e-commerce é um canal importante pela escalabilidade. Você pode ter, por exemplo, um negócio no Pará, o seu público está no Sudeste, você só fazer marketing no Sudeste e ser uma das maiores empresas daquele produto no Sudeste. Então, o e-commerce, eu acho que a grande sacada por trás do e-commerce, é uma frase que está no livro, que eu falo muito, que é não queira vender na internet, use a internet para vender. Use as tecnologias, as ferramentas, para você poder gerenciar o seu negócio, para você poder encontrar o seu cliente, para você poder se comunicar com o seu cliente. Porque, no final das contas, negócio é criar relacionamento com o cliente. Agora, me fala uma coisa. As pessoas tendem a errar aonde, quando criam o e-commerce? Assim, pela tua experiência, onde é que você detecta o maior número de equívocos, de erros? Acho que começa na expectativa. A pessoa abre o e-commerce e ela fala, cara, a internet tem 80 milhões de consumidores, pô, eu tenho não sei quantos mil pessoas que seguem a minha página, então o e-commerce vai fazer eu vender não sei quantos mil pedidos. A expectativa já começa errada. E aí, por quê? O e-commerce vem de 1%, na verdade, das pessoas que entram. É isso? Varia muito. As pessoas que entram, para acessar o e-commerce, a média é de 1%. Depende da tecnologia que você usa, nesse caso, e as ferramentas e ações que você faz. Mas na Vetex, a nossa média está acima de 2%. A gente acredita muito na nutrição do cliente, nas técnicas para atrair o cliente com um caque menor, que é o cuja questão de cliente. Então, assim, eu acredito... Eu te interrompi, porque na verdade, assim, a minha pergunta inicial foi, onde as pessoas mais erram, né? Então, a expectativa está sempre desalinhada com o teu plano de ação. Esse, para mim, é o erro principal. A pessoa cria uma expectativa que o e-commerce vai gerar um resultado para ela e o plano de ação dela não está alinhado com essa expectativa. E aí acaba que se cria frustração. A pessoa fala, porra, achava que o meu e-commerce ia vender. Outro erro clássico é o time, equipe. A pessoa acaba montando uma loja virtual, pega o estagiário dela, pega alguém do marketing, de venda e fala assim, agora você é gerente de e-commerce. E aí a pessoa bota uma pessoa para tocar meio período a loja e quer criar a expectativa que vai vender mais do que a loja dela, que tem gerente, supervisor, time, estoquista, tudo. Então, é... Ela tem que ter uma estrutura inicial, mesmo que seja um e-commerce que começa agora, mas ela tem que ter uma estrutura inicial de um comércio. É. O que vai determinar o sucesso do e-commerce dela é exatamente quanto ela vai investir em marketing, quanto ela vai fazer de remarketing, as pessoas ali que vão estar pensando em como fazer parcerias, em como colocar os produtos. Então, o e-commerce, ele é um negócio. Quando você fala investir em marketing, aí entra sempre aquela dúvida enorme que as pessoas têm. Investir em marketing significa exatamente o quê para esse negócio, para o e-commerce? Quer dizer, você está falando de... Você está falando de o quê? Você está falando de anúncio... Você está falando de marketplace, Google Ads, Facebook Ads, e-mail marketing, SMS, parceria com outras marcas para poder trocar lead, ações offline, shopping, eventos para poder pegar lead. Marketing. Existe o marketing Nutella e o marketing raiz. O Nutella é o que a maioria das pessoas confundem, e coloca um cara para fazer post na rede social, anúncio para a revista do sindicato e estande de evento. E aí você chama aquilo de marketing. Marketing não é isso. Marketing é preço, é produto, é praça, é promoção. E dentro disso tudo, você tem vários squads, que a gente chama, tem vários times por objetivos, para poder, o objetivo de atrair cliente, o objetivo de nutrir o cliente. Então, se o empreendedor quiser construir um negócio escalável, exponencial, ele precisa entender uma gestão moderna, que a gente chama hoje de gestão 4.0. Outra perguntinha, para deixar você em paz. Quando a gente fala de marketing, o que é que tu aconselha? Você aconselha que a pessoa destine um percentual de quanto por cento do investimento dela? Quer dizer, ela montou um e-commerce, ou ela gastou, sei lá, vamos falar de números fictícios, ela gastou 10 pau. Ela tem que destinar X por cento para ela. Não existe essa fórmula. O importante é ela entender o seguinte, quanto você quer vender no teu e-commerce? Mil pedidos? Para você pedir mil pedidos, com 1% de conversão, quanto você precisa de 100 mil visitas? O que você vai fazer para ter 100 mil visitas? E ali você tem que ver todas as mídias, todos os canais, para você conseguir jogar 100 mil visitas no teu site. Você não pode querer criar expectativa, antes de saber o quanto você precisa de pessoas, de audiência, para poder ter ali no teu site, poder fazer aquela venda que você deseja. E esse suporte que essas empresas dão, funciona realmente para poder chegar a esse número? Funciona, lógico. O suporte que o Facebook dá, o suporte que o Instagram dá, que o Google dá, quer dizer, é bom poder procurar essa galera? Funciona muito, mas se esse é o teu core, você não pode ficar querendo terceirizar o problema. E comprar tráfego, comprar mídia, é o core de um negócio digital. Então é importante muitas vezes você usar a agência, você usar as pessoas, mas você ter alguém ali no seu time olhando aquilo, e não é o gerente de marketing. Muitas vezes é um time disso. de fazer isso. Quando eu falo um time, pessoal, pode ser uma pessoa, duas, mas é alguém realmente com esse comprometimento tocando essa área da empresa. Prazer falar contigo, Alfredo. Esse é meu ou é teu? Esse é para sortear para a galera aqui em Belém, do Sebrae. Grande parceiro nosso aí, e um dos grandes responsáveis pela inclusão digital, pela presença, pela inclusão digital, e agora no movimento muito forte pelo Brasil, transformando a mídia digital em canal de venda. Obrigado, viu? Até mais. Bom, então é isso, meu amigo Bacana. Olha, você viu um pouco do Sebrae Summit, mas eu quero te convidar para uma coisa. Preste atenção. A votação da premiação Maiores e Melhores do Pará está acontecendo. Em 15 dias nós já tivemos mais de 80 mil votos. Então, preste atenção. www.bacana.news Lá você escolhe quais são as maiores, as melhores empresas no estado do Pará, os melhores projetos sociais, projetos educacionais, projetos empresariais, e os maiores e melhores gestores. Quem escolhe é você, uma promoção da Revista Bacana, que você sabe que a gente faz há muito tempo. Eu agradeço a tua audiência todos os dias, das 7h às 9h da manhã e das 5h da tarde até as 7h da noite. A gente está em 105.5 na UFM e também a hora que você quiser, www.bacana.news Programa Bacana Um oferecimento Aspebe Benefícios Aqui sua vida é mais tranquila Eletromóveis O bom gosto para seu lar Churrascaria Pavan Há 30 anos servindo delícias Capanema Saúde Center Hospital e Maternidade O amanhã para a sua vida Mateus, nesse sírio, seu negócio tem economia no canto do chefe O Ter Pais chegou a 5 bairros de Belém e já mostra resultados Foi a porta que se abriu assim para me dar mais certeza daquilo que eu queria para a minha vida que era jornalista E vem para beneficiar nossas vidas Agora o Ter Pais chega a terra firme Dessa luta pela paz para nós está nos ajudando muito no comércio Para fazer a paz Que também se faz com a presença do governo Governo do Pará Por todo o Pará Meu amigo bacana, o sírio está chegando Época de festa Época entre os amigos, os familiares Todos está te visitando Época em que a casa tem que estar mais bonita para poder receber as pessoas Então preste atenção Dá uma olhada nas novidades que eletromóveis tem para deixar a sua casa maravilhosa neste mês do sírio Época de festa Época de festa Época de festa Época de festa Você sabe, são produtos de decoração móveis para a sua sala de jantar para a sua sala de estar para a sua suíte para o seu quarto Aqui você encontra os mais belos móveis da cidade Fora isso, estacionamento próprio Aquele atendimento que você já conhece que é super especial Você pode saber mais sobre eletromóveis nas redes sociais que estão aqui Acompanhe, siga eletromóveis E olha, nesta época de sírio eletromóveis tem um presente especial para você 12 vezes sem juros em todos os cartões de crédito É dessa forma que você pode comprar Presentão de sírio É por isso que eu sempre digo, meu amigo A eletromóveis é o bom gosto para o seu lar As associadas do CETRANSBEL trabalham e investem sempre para melhorar o transporte coletivo Com investimento próximo a 6 milhões de reais Novos ônibus zero quilômetro foram comprados e já começaram a circular Levando mais comodidade aos usuários São quase 2 mil ônibus todos os dias nas ruas para atender você Ajude a manter os ônibus em perfeito estado Se presenciar ato de vandalismo Denuncie O maior beneficiado é você CETRANSBEL Investindo sempre para melhorar Nesse sírio Abasteça o seu negócio com a economia Segunda e terça Tem canto do chefe no Mix Atacarejo Confira Ervilha e milho predilecta Lata 2 quilos 11,59 Azeitona verde e raiola Fatiada 2 quilos 23,89 Etiupe Tamaú 3,400 gramas 11,49 Maionese quero Sachê 1,20 gramas 4,59 Embalagem para pizza Canto do chefe 40 centímetros 25 unidades 26,90 Não dá para perder as ofertas desta terça da fralda no Mix Atacarejo Aproveite Você conhece o WhatsApp do Saúde Center? É fácil 991708229 Nesse WhatsApp você pode aí consultar todos os serviços de saúde do hospital na palma da sua mão Simples assim Estamos ao seu dispor para lhe atender com todo carinho Associação Guiomar Jesus Hospital Saúde Center Cuidar com amor Essa é a nossa missão Na pavã de segunda a domingo você almoça as melhores carnes da cidade no quilo ou no rodízio Saladas pratos caprichados e sobremesas deliciosas A partir de terça a pavã abre para jantar onde serve pizza espetinhos e caldos com estacionamento amplo e um parquinho para as crianças se divertirem A pavã é a melhor opção para sua família Rodovia Augusto Montenegro quilômetro 6 Bacana, bacana, bacana você está em 105.5 Unama FM, o som da Amazônia seja muito bem-vindo está começando o seu programa Bacana News todos os dias Bacana News jornalismo de nível superior sintonize na sua Unama FM 105.5 Se sentir seguro é se sentir feliz Aspeb oferece planos com seguro de vida serviço de assistência funeral e uma ampla rede conveniada médicos dentistas farmácias supermercados e muito mais além de realizar sorteios de prêmios em dinheiro são mais de 100 mil clientes atendidos em 8 estados com Aspeb você tem a tranquilidade que você merece venha e traga a sua família para Aspeb Descubra como é bom se sentir seguro aspeb do Obrigado.